Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez estamos aqui dentro do Fiestão, mais um vídeo aí com o Fiesta para aquela rapaziada que gosta bastante aí dos carros vlog de Fiestão então estamos com o Fiesta na área novamente, isso daqui é um modelo Fiesta Rete Super Charge 1.0, ano 2003 então eu já peço para vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem vai fortalecer demais a caminhada nossa aqui no YouTube e fortalece o máximo e hoje a gente está trazendo um vídeo mostrando como que é dirigir, como que é ter um Ford Fiesta desse daqui agora em 2024 e muita rapaziada né, estão chegando demais aí no canal, que estão curtindo para caramba os carros vlog, os conteúdos que a gente está trazendo de Ford Fiesta então estou decidindo trazer mais conteúdo sobre esse carro, que como vocês sabem que é um carro espetacular agora em 2024 para ter estamos trazendo aí ele na área com vários vídeos, muito interessante então bora lá, como que será que é, está dentro, está dirigindo um Ford Fiesta agora em 2024 como que é dirigir um Ford Fiesta, qual a sensação que esse carro te passa como a primeira vista né muitas pessoas têm curiosidade para saber aí como que está dirigindo um carro desse muitas pessoas que vão comprar hoje em dia, que vão comprar agora em 2024, são muito curiosos para saber cara, vou logo falando de conforto para vocês, esse carro aqui ele te passa um conforto muito top cara carro bastante espaçoso aí, cabe 5 pessoas de boa dentro do carro, é um carro que ele vai te abraçar cara ele não vai te deixar com aquela falta de espaço, porque tem muitos carros aí né, que você sente apertado dentro do carro esse carro não, ele já vai te passar um certo conforto, um certo, sabe, espaço bem agradável aí de uma pessoa para outra e de joelho para os bancos também, quanto para o painel também, se você for ver aqui na parte de baixo estou bem confortável, parte do motorista aqui ele te passa um conforto muito top também tem totalmente seu espaço, onde você também controla o seu carro, como os vidros da frente aqui ele não tem os quatro vidros elétricos, mas os dois comandos do vidro da frente elétrico está aqui na porta do motorista a pegada também que o carro passa, é uma pegada muito boa também rapaziada o conforto que ele te passa na pegada do volante surpreende também, eu acho bastante confortável essa pegada aqui o banco ele te deixa em uma posição bem ágil assim para você estar ali dirigindo com todo o conforto que você possa ter os bancos aqui eles são reguláveis, tem regulagem de altura e regulagem ali das partes dos bancos mesmo de inclinação que é a parte do banco do motorista que ele tem a parte de inclinação que fica na parte de baixo aqui já no banco do passageiro já não tem só no motorista mas já é uma coisa já ele tem aqui na parte do painel central aqui ele não é aquele carro muito luxuoso, mas dá para colocar um multimídia ele já vem com o espaço certo aqui para estar colocando multimídia então eu acho muito top ele já vem com aquele buraco já no painel para você preencher colocando moldura, colocando multimídia do seu gosto então é muito top essa parte também tem alguns modelos de carros que já não tem essa parte do painel ali já pronto para colocar o multimídia o Ford Fiesta ele já passa isso daí para você ele já tem esse lugar para você estar fazendo essa modificação ele vai te abraçar bem é um carro que ele não dá manutenção é um carro que ele tem um consumo muito top tanto na rodovia quanto nas áreas urbanas então eu falo para vocês cara com um carrinho top para quem quer economizar combustível quem quer pegar alguma rodovia pegar alguma pista e ter a manutenção também barata do carro porque o Ford Fiesta ele tem a manutenção barata ele não é uma manutenção cara então você vai fazer de boa você não vai precisar ficar esquentando muita cabeça nossa eu vou pagar muito caro em tal peça em tal coisa não cara peças ainda que a Ford foi embora do Brasil mas ainda tem peças muitas peças ainda e não é porque a Ford foi embora do Brasil eu não vou comprar o Ford Fiesta porque é um carro ruim que não acha peça eu sei que não vou ralar para achar peça quando o carro quebrar e tudo mais nada disso rapaziada vocês acham de boa tem muita peça no mercado para uma geração ainda então está de boa em questão nessa parte está bem de boas mesmo mas a sensação que esse carro te passa é uma sensação incrível de verdade mesmo ele não é um carro luxuoso assim como eu falei para vocês no começo do vídeo ele não é um carro luxuoso mas é um carro aí que vai te suprir as suas necessidades com determinada coisa que você quiser tanto para rodovia quanto para as áreas urbanas quanto para ir trabalhar também é um carro excelente para ir trabalhar para o rapaziada que quer comprar para ir trampar com esse carro aqui economia tem muito é um carro que não tem que não bebe e ele é um pouco mais potente do que 1.0 esse daqui é um modelo Super Charge então o modelo Super Charge ele puxa mais do que 1.0 normal ele tem essa pegada Super Charge ele fala que é o turbo de fábrica que vem nesses carros esses carros são alguns modelos exclusivos que eu já mostrei algumas diferenças que ele tem do 1.0 está totalmente no meu canal então vale muito a pena você estar conferindo cada vídeo que está entrando no canal tem muito vídeo top na área direção hidráulica ele tem a direção hidráulica ar-condicionado ele não tem eu acho que os modelos 1.0 com ar-condicionado não compensa muito rapaziada já falo para vocês porque o carro ele já não é tão forte assim se você tiver um carro o ar-condicionado no carro 1.0 já não indico muito não porque o carro 1.0 não foi feito para ter ar-condicionado dentro a não ser esses novos que estão saindo aí que são 1.0 turbo tudo mais aí já são modelos alguns modelos mais diferentes né mas agora alguns modelos mais antigos 1.0 com ar-condicionado já não compensa muito já não recomendo né mas ele tem o ar gelado o ar quente também muito sabe não é um carro luxuoso mas para usar para o dia a dia para ir trabalhar para resolver suas coisas no dia a dia é um carro excelentíssimo para isso hein esse daqui está aprovado tanto de quem quer economizar também para aquele pessoal que gosta de economia né é um carro que tem essa possibilidade para você que vai te apresentar a economia do carro também na rodovia chegando a fazer 15 km com 1 litro de gasolina esse daqui é um modelo gasolina ele não é um modelo flex tá e ele acaba fazendo uns 10 aí na cidade então eu falo para vocês cara é um consumo bem top para o dia a dia eu acho que vale muito a pena você estar partindo para um Ford Fiesta agora em 2024 né esse daqui é um modelo 2003 só que eu falo para vocês que esse carro aqui não cai de moda onde você vai sempre você vai encontrar esses carros carros excelentes você sempre vê para a rua você sempre vê as pessoas falando aquele ali é um Ford Fiesta o que está atrás do HB20 é um Ford Fiesta mas esse daí é um modelo mais novo deve ser um 2008 né mas você vê que não é um carro ruim cara carro ruim você não vê na rua é carro que os pessoal despista tudo sabe ali tem outro modelo de Ford Fiesta olha lá aquele ali é um outro modelo vou mostrar para vocês olha aquele ali parado ali outro Fiesta então eu falo para vocês vou mostrar outro Fiesta para vocês verem que eu não estou mentindo muitas pessoas acham que eu estou brincando tudo mais mas não são carros excelentes mais um Ford Fiesta parado aqui olha aí esse modelo deve ser um modelo 2012 mas eu falo para vocês a sensação de estar em um carro desse é uma sensação muito top é pegado o conforto que ele te passa gosto muito ele te atrai bem ele te passa totalmente o conforto que você precisa para estar passando tanto em ruas buracada quanto rodovias é tudo mais cara para o dia a dia você vai se surpreender a pegada do volante também top demais cara carrinho bem bonito para você estar no dia a dia usando para seu interesse para fazer suas coisas mesmo sabe então está super aprovado a pegada aceleração é um carrinho que não dá problema que tem um consumo top para quem quer economia então cara você quer mais o que se você está procurando economia é um carrinho bom que não quebra esse daqui é um modelinho dos Ford Fiesta que vai passar aqui é um modelinho dos Ford Fiesta mais antigo mas são bonzinhos também já começou desde aí já dá bom na parte dos Ford Fiesta olha lá outro Ford Fiesta para vocês verem como que é o negócio outro Ford Fiesta daqui é um modelo sedã para você ver que eu não estou mentindo sobre esse carro ser bom sabe quando você for comprar um Ford Fiesta e tiver aquela dúvida vem para os vídeos compartilha os vídeos com seus amigos traz eles para mostrar que esse carro aqui realmente é top de linha top de linha acaba sendo antiguinho mas nunca cai de moda é um carro bem falado é um carro aí que chama muita atenção e que não deixa a desejar aí entendeu tanto de parte de mecânica também não carro que quebra ele não vai te dar manutenção sabe é tudo de bom esse carro aqui manutenção dele cara olha só você cuidar da parte de arrefecimento que eu já fiz um vídeo já explicando para vocês que você não vai ter dor de cabeça nenhuma com outras partes mecânicas são bons partes elétricas também não dá problema não dá problema em nada cara é um carro excelentíssimo para você ter agora em 2024 por ele ser um Ford Fiesta 2003 2003 cara está suprindo ainda as necessidades muito cara muito de verdade mesmo então é isso aí vamos ficando com o vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido deixa muito like se inscreva no canal se vocês quiserem mais algum assunto do Ford Fiesta tiver em dúvida de comprar um caso esse daqui quiser saber mais informações lembrando que no meu canal tem muitos vídeos com esse carro aqui então vale muito a pena você estar conferindo lá no canal sabe deixando seu like e é isso fortalecendo demais rapaziada obrigado por tudo tamo junto é nóis e fui mesmo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri